Pessoal, vamos falar sobre falta de energia elétrica, realmente vem aí uma crise energética no Brasil, é uma coisa séria. Essa notícia foi sugerida pelo Rodolfo Andrello, obrigado ao Rodolfo que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Pois bem, o Bolsonaro já havia avisado isso, a gente está com um problema de falta de chuvas nesse período que teve agora do verão, que é o período mais chuvoso. Com isso, os reservatórios não se recompuseram, não aumentaram de tamanho tanto quanto se esperava e com isso aumenta o risco de falta de energia elétrica. Esse é um problema crônico do Brasil devido a escolhas erradas feitas no passado, a opção pela energia hidrelétrica foi muito ruim. A hidrelétrica é uma energia que é muito cara em termos de investimento, ela é arriscada no longo prazo, porque você investe uma grande quantidade de dinheiro inicialmente e se aquilo ali não retorna no futuro, isso gera problemas, isso não se paga, isso dá prejuízo. Então, é uma energia complicada, mas o pior de tudo é essa situação, porque você tem uma falha comum a todos esses projetos, que é a questão da chuva. Se não chove o suficiente, os rios não enchem, se não tem rio cheio, você não tem a energia hidráulica necessária para gerar energia elétrica. Então, essa opção brasileira para a energia hidráulica como principal componente da produção de energia foi uma decisão falha. A energia hidráulica é extremamente poluidora, sim, a energia hidráulica polui muito, polui principalmente na fase de construção, quando você tem, considera o gasto total de concreto gerado para construir aquelas usinas, quando você gasta, considera o número de, a quantidade de ataque à vegetação pela putrefação ali, liberação de metano da área que é alagada pela usina. Então, você tem, sim, uma série de problemas e esse tipo de coisa não acaba no tempo, porque a usina hidráulica perde capacidade com o tempo, sim. À medida que vai ficando aquela usina, vai acumulando material no fundo dela, de forma que ela diminui a capacidade do reservatório e, com isso, diminui a capacidade de gerar energia elétrica com o tempo. Usinas têm uma vida útil. É uma vida útil muito longa, é verdade, mas elas têm uma vida útil e é algo complicado de resolver isso. Enfim, mas é uma decisão que foi tomada lá atrás e, hoje em dia, o fato é que o Brasil depende dessa energia hidrelétrica e, com isso, sempre que a gente tem o fenômeno da laninha, que é aquele aquecimento das águas do Atlântico, das águas do Pacífico, você acaba tendo uma falta de chuva aqui na região sul e sudeste e, com falta de chuva, você tem a questão de falta de energia elétrica. Infelizmente, assim, há bastante tempo, o especialista de um órgão qualquer aqui do Brasil falou que teve o apagão energético de 2001. Na verdade, o pessoal chama de apagão energético, mas não foi apagão, vocês sabem, não faltou luz de verdade. O que teve foi um racionamento. Você teve, se não me engano, foi em 2001 em relação a 2000. Tipo assim, eles pegavam a sua conta de luz do ano de 2000, se você gastasse mais em 2001, você tinha que pagar... A diferença do que você gastou em relação a 2000, você tinha que pagar uma multa, você pagava mais caro. Não faltou energia elétrica pra ninguém, mas se você gastasse mais do que você gastou no ano passado, você pagava uma multa. Foi assim que aconteceu e eu me dei particularmente muito mal nessa, porque eu morava em Niterói na época, mas eu fui fazer um projeto no ano 2000 lá em Brasília, fiquei o ano de 2000 inteiro em Brasília, de forma que o gasto energético no meu apartamento foi quase zero em 2000. Aí quando eu voltei pra casa em 2001, eu ó, né, você vê. Mas não teve nada de mais não, porque na verdade o da Dilma foi muito pior. Naquela época, você pagava, se não me engano, foi 10% de multa em cima do valor, ou seja, você tinha a taxa normal que você pagava, que você pagava o mesmo que você pagou no ano passado, o que excedesse daquilo, você pagava o valor da energia mais uma multa de 20%, 10%, 20%, uma coisa assim, eu não lembro agora. O da Dilma foi pior, porque a Dilma, ela aumentou em 14% a energia pra todo mundo. Então não teve esse negócio de racionamento e coisa e tal, que teria sido muito mais justo. A Dilma, na verdade, fez muito pior, ela aumentou pra todo mundo em 2014 o valor da energia elétrica, como se ela tivesse feito, não fez racionamento, ela aumentou o valor simplesmente, né. E é provavelmente o que vai acontecer agora com o Bolsonaro também, tá. O mais correto de se imaginar é que ele vai ter que, tal como a Dilma fez, ligar as termoelétricas todas. O Brasil, justamente por conta desse problema hidrelétrico, já criou uma série de termoelétricas por aí. E essas termoelétricas, quando ligadas, elas são mais caras que a hidrelétrica, mas permitem, né, funcionam sem chuva, né. Então, no final das contas, é meio que, mostra mais uma vez como foi errado o investimento brasileiro em energia hidrelétrica. Aliás, essas energias renováveis todas, eu tenho críticas muito fortes a elas. Eu acho que, assim, numa pequena escala funciona muito bem. Você ter painéis solares na sua casa, eu acho excelente. Você ter um moinho pra energia eólica, pro seu sítio e coisa e tal, acho ótimo isso. A minha crítica a esse tipo de coisa é justamente você tentar lastrear, botar todo o padrão energético numa coisa só. Aliás, isso é uma crítica ao planejamento central, né. O planejamento central é que é errado. O ideal é deixar as pessoas resolverem os problemas delas sozinhas. Deixasse as pessoas gerar energia elétrica da melhor forma, você teria hoje no Brasil uma matriz de energia muito mais diferente, muito mais diversificada. Teria um monte de usinas de um monte de tipo e com isso você acabaria tendo muito mais resistência a esse tipo de coisa. Como se optou por um planejamento central, o governo resolveu ir lá fazer grandes usinas hidrelétricas e coisa e tal, acaba-se tendo esse tipo de problema. Toda decisão centralizada é ruim. E de todas essas energias todas, eu já falei também isso em outros vídeos, o que dá certo, a melhor delas é a nuclear. Não tem nem dúvida, gente. Se você olha esse tipo de energia, a nuclear é a que menos gera impacto no meio ambiente, é a que menos dá resultado negativo, é a que menos gera coisas ruins pra sociedade. Aí você fala assim, ah, não, mas a nuclear gera o lixo nuclear no final das contas e coisa e tal. É, gera. A hidrelétrica também. Dá uma olhada como é que fica um reservatório depois do fim da vida útil dele. Sim, energia hidrelétrica tem vida útil, tá. O pessoal não está se tocando disso, mas vai chegar um dia que furnas, Itaipu e coisa e tal, vai acabar a vida útil deles. Então, ou seja, é uma decisão que não foi uma boa decisão brasileira, não. E quando Itaipu acabar a vida útil, imagina a trobozoma que vai ser aquela área lagada toda cheia de resto, de árvore, de coisa no fundo, tudo aterrado com o sedimento, que é o que acaba acontecendo, né, a água vai trazendo o sedimento, vai acumulando no fundo da barragem, acaba preenchendo aquele caminho todo ali, aquele fundo todo, e não tem o que fazer com aquilo. Não dá pra você limpar a barragem, seria um esforço impossível em termos de terraplanagem, que sai tirando rejeito do fundo da barragem. Então, no final das contas, é isso daí. Se preparem, vai ter aí uma, vai vir aí aumento da energia elétrica. Eu espero que seja linear, eu acho que no final das contas é mais simples. O Fernando Henrique com essa ideia dele fazer uma coisa mais justa, de só cobrar de quem gastasse a mais do que no ano anterior a energia elétrica, acabou ficando feio pra ele. Enfim, Dilma fez muito pior que o Fernando Henrique, no entanto, o pessoal não fala de apagão de 2014, né, e falam de apagão de 2001, né, é realmente uma coisa muito curiosa isso. Enfim, imprensa socialista, espera o que, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.